Olá, voltamos com as notícias do Poder Executivo Federal na última edição do Repórter NBR desta quinta-feira. O presidente Michel Temer vetou parte do projeto que trata do reajuste dos defensores públicos da União. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, saber da repórter Luana Karen, mais informações dessa notícia. Luana. Olá, José Luiz. Os defensores públicos da União queriam um aumento de 60% dividido em quatro parcelas. Foi autorizado um aumento de 7% que vai ser pago em uma parcela única a partir da publicação no Diário Oficial da União. Oi, Luana. Oi, José Luiz. Luana, o presidente autorizou o Banco Central a comprar papel moeda no exterior? É isso mesmo, José Luiz. Isso foi por meio de uma medida provisória assinada hoje pelo presidente Michel Temer. E foi editada essa medida provisória, essa autorização para comprar papel moeda no exterior por conta da dificuldade da Casa da Moeda do Brasil de atender à demanda interna. A medida autoriza o Banco Central a comprar não só o papel moeda, mas também a moeda metálica de fornecedor estrangeiro fora do país para atender aqui, para abastecer o mercado interno. A compra vai ser feita de acordo com o cronograma fixado pelo Banco Central do Brasil para cada exercício financeiro. Voltamos com você, José Luiz. Obrigado, Luana, pelas suas informações ao vivo. Representantes do Brasil e da Espanha se encontraram nesta quinta-feira para discutir investimentos entre os dois países e o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. A repórter Natália Mello tem os detalhes. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, e o secretário de Comércio da Espanha, Jaime Garcia, trataram do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Durante a coletiva, o secretário afirmou que as empresas espanholas têm interesse em participar de programas de infraestrutura do governo, como concessões nas áreas de transporte e energia. Ainda segundo Jaime Garcia, a Espanha tem total confiança no atual momento econômico brasileiro. José Serra destacou a importância da Espanha para o andamento das negociações entre Mercosul e a União Europeia. A Espanha é um grande parceiro econômico do Brasil. Basta dizer que é o segundo país em volume de investimentos no Brasil. E temos uma pauta comercial diversificada, grande também, alta. Queremos intensificar isso. E, além disso, a Espanha, para nós, é muito importante na Europa, porque está na linha de frente do interesse da negociação Mercosul-União Europeia. A Espanha é o país que mais batalha na Europa para que essas negociações prossigam e tenham uma conclusão boa. E, na semana que vem, o presidente Michel Temer participa em Nova Iorque de um evento sobre mudanças climáticas nas Nações Unidas, que vai discutir o Acordo de Paris. O Brasil ratificou o tratado esta semana. Na reportagem de Paulo La Sálvia, você vai entender a importância da medida para o país e o mundo. O Brasil está entre os países que ratificaram o Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. A sociedade brasileira, a sociedade mundial, tem que perceber essa importância do clima. Nós todos estamos sentindo no nosso dia a dia e eu acho que, como se diz muito, as populações mais carentes serão as que mais sofrerão com as grandes mudanças climáticas. Pelo Acordo, os países se comprometem a evitar um aumento da temperatura de 2 graus neste século. A meta é que esta elevação seja no máximo de 1,5 grau. Para entrar em vigor a partir de 2020, é necessário que pelo menos 55 países, que representam 55% das emissões de gases poluentes, ratifiquem o acordo. No dia 21 deste mês, em Nova York, nos Estados Unidos, o presidente Michel Temer vai entregar a ratificação do Brasil ao secretário-geral da ONU, Banquimum. A ratificação transforma as metas brasileiras em compromisso oficial. Isso é importante a gente dizer. Está ratificado, agora já é um compromisso oficial. E quero frisar mais uma vez, a minha posição é que a gente se esforce para aumentar a nossa meta e encurtar os prazos. O Brasil foi um dos primeiros países a apresentar metas. Considerando os níveis de 2005, o objetivo é reduzir as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera em 37% até 2025 e em 43% até 2030. O país ainda quer, neste período, reflorestar 12 milhões de hectares de terras, alcançar 45% de fontes renováveis na matriz energética e zerar o desmatamento ilegal da Amazônia. O Brasil, como todos sabemos, é um ator importantíssimo na questão das mudanças climáticas. Agora, o que a sociedade tem que fazer é cobrar do governo a implementação das medidas necessárias e, em meu entendimento, especialmente a questão do desmatamento zero. Nós vemos esse compromisso como uma oportunidade de nós revermos as bases do nosso desenvolvimento. Nós queremos, de fato, uma sociedade que seja sustentável, que seja assentada numa criação de empregos verdes, que atraia investimentos verdes e que rume para uma economia de baixo carbono no longo prazo. Para o governo, o Acordo de Paris vai abrir oportunidades de negócios. Do ponto de vista de proveito, o Brasil tem realmente algumas condições boas, entre elas o que é a de exportar cada vez mais tecnologia e produtos de energia que produzir combustíveis renováveis, como o caso do etanol. O etanol que a gente conhece, o etanol de segunda geração, que não é extraído da canha, mas é extraído dos próprios vesículos da canha de açúcar, da própria celulose que fica com o resto. Nós temos que difundir essa tecnologia e esse consumo mundo afora. Vamos falar de esporte agora, uma quinta-feira de mais medalhas para o Brasil nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. A Paracanoagem estreou hoje nos Jogos Paralímpicos e também já encerrou a participação. O Brasil marcou presença com a conquista de uma medalha de bronze com Caio Ribeiro de Carvalho, na classe KL3. O Brasil está uma vitória do histórico tetracampeonato paralímpico no futebol de cinco. A disputa pelo quarto ouro seguido será no sábado, às cinco da tarde. No hipismo, há a competição de adestramento classe grau 1A, medalha de bronze para Sérgio Oliva. Atletismo 200 metros masculino classe T11, medalhas de prata e bronze para o Brasil. A prata foi para Felipe Gomes com 22 segundos e 52 centésimos. E o bronze foi para Daniel Silva com 23 segundos e 4 centésimos. Vamos ver então como é que está o quadro de medalhas neste oitavo dia de competições nas Paralimpíadas do Rio. Vamos lá, o Brasil está em sétimo lugar com 53 medalhas, 10 de ouro, 25 de prata e 18 de bronze. O quadro de medalhas é liderado pela China com muita folga, 179 medalhas, 79 de ouro, 60 de prata, 40 de bronze. A Grã-Bretanha vem em segundo lugar, 49, 27, 31, 107 no total. Seguida então pela Ucrânia que tem 34 medalhas de ouro, 88 no total. E os Estados Unidos estão em quarto lugar com 29 medalhas de ouro, 33 de prata, 26 de bronze, 88 também no total. O mesmo número, só que a Ucrânia lidera por causa do número de ouros, 34. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do dia do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.